Há um ingrediente incluído nessa história que foi a divulgação de uma conversa telefônica entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o senador Jorge Cajuru. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, foi ao Conselho de Ética contra o senador Cajuru, questionando a divulgação desse diálogo. O Cajuru já passou, então, por meia dúzia de partidos, agora cidadania, que lá atrás se livrou do seu nome original, que era Partido Comunista Brasileiro, agora se livra do Cajuru também, já é o sexto partido de que ele sai, passou por 12 emissoras de rádio, televisão, você trabalhou com ele, colombial também, o Sidney também. Eu fazia comentários para a Rádio K, do Cajuru, lá em Goiânia, e o Cajuru, só para contar um episódio pessoal aqui para a gente entender o espírito da coisa. Cajuru me ligava semanalmente, você tem que me ajudar, fala com o ministro da Justiça para me proteger. Eu disse, mas o que foi que houve, Cajuru? Aí ele dizia algo assim, ah, eu chamei o governador de ladrão, eu disse, mas você tem prova? Não, não interessa, mas ele é ladrão, e está me ameaçando agora e tal. O Cajuru tem esse espírito, é da natureza do Cajuru, esse é o Cajuru. Agora tem uma questão aí desse telefonema. Se eu for ligar para qualquer pessoa, por um mínimo, o mais comezinho dos princípios de ética, de caráter, a primeira coisa que eu tenho a dizer, depois de me identificar, porque quem liga se identifica, depois de me identificar e dizer, olha, eu pretendo gravar esse nosso telefonema, eu posso, há uma diferença. Se eu estou conversando na intimidade, eu uso termos. Eu digo, ah, vou entrar na porrada com fulano, ou seja, vou bater boca com ele. Obviamente, eu não estou dizendo que eu vou lá dar um soco na cara dele. Aí, sinto muito, é muita forçação de barra contra os nossos neurônios interpretar dessa forma. Se eu conversar com o presidente da República, então isso se potencializa. Eu estou falando com o chefe do Poder Executivo, o representante do Estado brasileiro, então isso se potencializa. Então, o Cajuru, se tem a autorização do presidente, se fez essas perguntas, é só mostrar. É simples. O presidente autorizou a posteriori, disse, olha, ele não mostrou tudo, se quiser mostrar tudo, pode mostrar. Então, essa é a questão aí que a gente está examinando. A gravação de uma conversa telefônica com o presidente da República, de um teor, é outra coisa também. Gente, qualquer senador, qualquer deputado sabe como é o teor de uma conversa a sós com o presidente da República, pelo amor de Deus. Que é uma conversa entre duas pessoas, um é político, o outro também é político, e eles estão falando sobre política, como conseguir tais coisas, como evitar tais coisas. Isso é o cotidiano, o rotineiro. Imagina se um ministro do Supremo que liga para o presidente da República, o presidente da República vai gravar a conversa com o ministro do Supremo, secretamente, não faz sentido. Então, não tem. Isso aí é forçação de barra, quer dizer que é crime de responsabilidade. O cidadania, será que esqueceu os princípios comezinhos da ética e do caráter que é preciso avisar o interlocutor de que ele vai ser gravado, porque a minha voz me pertence, mas não a voz do meu interlocutor. E, ao final, perguntar, será que o cidadania está esquecendo isso? Já voltou a política, não é não, isso aí tem sentido político.